E fala galera, tudo na tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o careca. Pessoal, vamos para o segundo episódio do Sobe Molestia, vamos ver se a gente consegue finalizar essa temporada sem nenhuma derrota. Será que é possível? Talvez seja, mas para o FIFA 16 está bem complicado. Encontramos o adversário, D-Pay 97, acho que ele gosta do D-Pay, hein? Estou pronto, ele não está pronto, a gente vai aguardar, enquanto isso eu vou agradecendo vocês pelo apoio que vocês deram no primeiro episódio do Modo Carreira. Foi muito bom, várias pessoas mandaram sugestões, até críticas construtivas, com toda certeza também vale o time do cara brasileiro ali, com o Dedé, o Vitor, Marcos Rocha, o Breno, o Wendel, o Williams, acho que é o Gabriel ali no meio, Luan de ponta direita, Michel Bastos, D'Alessandro e Lucas Prato. Voltando para os comentários, olha que legal, uma névoa na nossa situação aí. E é isso pessoal, para agradecer mesmo vocês no Modo Carreira, né, que foi bem bacana o que vocês fizeram lá e tal, tem muita coisa por vir, com toda certeza. E eu peço desculpa para vocês, algum possível barulho assim, ó. É, não deu para ouvir, mas às vezes que eu não quero, dá para ouvir, que a minha cadeira é muito ruim, ela faz muito barulho mesmo, e às vezes acaba atrapalhando, pelo menos minha gravação atrapalha. Cortou e bateu, cortou. Pô, tá atirando, mano. Tá atirando, o que que é isso? Porra, Wilshire, cê é maluco, véi. A gente praticamente cavou uma faltinha aí, né. Talvez um cartãozinho amarelo, muito bom, cartãozinho amarelo, dedé, lamela não. Vamos de casorla mesmo. Bateu o Santi, bateu o Santi, tá lá dentro! E a gente ganhou um troféuzinho já, por fora da barreira. Que coisa linda, puta, esse cara vai fazer uma falta monstruosa a hora que acabar os contratos dele, hein. Santi Casorla partiu para a falta e meteu lá. O cara ainda atrapalhou o goleiro a pular, véi. Essa é uma das desvantagens de deixar o cara ali, hein. Vamos lá, Mela, a gente confia em você. Nossa, mas não toca assim, viado. Linda virada de jogo. Incompensação, hein. Incompensação, hein, tomei. Boa, goleiro! Que coisa linda! Sai, goleiro! Sai, goleiro! Linda, moleque! Que isso? Que loucura, cara! Acabou! Foram seis finalizações do cara, mas também nem uma correta, né. Nós tivemos duas e uma correta. E temos mais posse de bola também. Qualidade. Vamos lá, Mela! Vamos lá, Mela! Pelo amor de Deus, corre direito, cara! E agora a bola mudou? Não foi falta isso aí não, né. Tocou lá em cima. Cortou. Linda! A paradinha bateu! Tá lá dentro. Nossa! O que que foi isso, cara? Olha onde ele mandou essa bola. Santi! Cazorla! Bang! Nossa! 2x0! Santi Cazorla! Lamela! Tocou pro Rondon! Toca de volta! Lindo no pé do Lamela! Tira dele, cara! A gente não ganha uma desses volantes brasileiros, pelo amor de Deus! Tocou! Boa! Lindo toque! Tocou ali! Cadê você passando? Pode ser no meio, então! Opa! Aí é pênalti, professor! Subiu no Cazorla! Olha só o Dedé! Meteu a mãozona nas costas do Cazorla! Aí é pênalti mesmo, velho! Quem bate 86! É, o Hazard mesmo que bate! Primeiro pênalti no jogo! Partiu Hazard pra cobrança! Bateu! Tá lá dentro! Fim de jogo, galera! Foi um jogo pegado no início! O cara depois encheu de gente no meio campo pra diminuir o nosso toque de bola! Mas não adiantou! Foi basicamente um show de horrores! Olha a situação que o cara fez aí, velho! Nossa senhora! Que loucura, velho! Que loucura, cara! Duas defesas enquanto o DGF teve 12 defesas, mas 12 defesas que o cara chutava fraco! Que o cara chutava no meio! Que ele chutava de longe! Então, né? Aí é osso também, né? Passes certos! Até que não foi tão ruim assim, mas que teve muito passe errado, teve, velho! Finalizações certas, o nosso centroavante não finalizou nenhuma vez! Olha que beleza! Pra vocês terem uma ideia, o cara finalizou 11 vezes e só 5 vezes correto! Nós finalizamos 4 e 3 corretas! Então nós temos 75 de precisão de finalização e 75% também de passe! Vamos lá, pessoal, com o time! Deixa eu ver se tá todo mundo descansado aqui, né? Porque não dá pra arriscar, não! 9-9, 9-9, 9-9, 9-9, 9-9, bora lá! Eu tô assistindo, enquanto eu tô jogando, assistindo vôlei masculino Brasil e Chile, esperando o jogo do Figueira e do Santos, pra depois a gente poder escalar no Cartola. Porque tem Lucas Lima e tem Vitor Ferraz que estão como dúvida, então a gente não sabe quem a gente escala ou não! Enough chichat! Vamos logo, vamos logo, vamos logo! Acho um oponente aí! Encontramos Simba lá, NFC! Aí fica difícil, hein, fera! Eu vou... Muda essa bagaça, cara! Não vai mudar, né? Tudo bem! Então eu vou de rosa e você vai meio preto, meio vermelho! Ele também com o time brasileiro, mas eu particularmente diria que um time melhor do que o meu! O meio campo melhor, a defesa melhor, o ataque, não vou nem comentar com o Pato ali, né? Não pode bobear com o Pato, não! Principalmente Pato e Gabigol, que é um ataque muito rápido! Ah, agora ficou bom pra enxergar, viu? Parabéns pelo seu uniforme! Michel Bastos, cortou! Cortou de novo! Bate de três dedos! Não bateu, mas tá lá dentro! Meu Deus do céu, Michel! Era de três dedos aí, cara! O que que é isso, véi? Isso, William! Vamos que é com você, meu amigo! É só bater! Ah, pela madrugada, hein? Bate daí, William! Eu não enxergo a bola, cara! Eu não enxergo a bola! A bola subiu e eu não consegui enxergar! Vamos fazer o cruzamento daquele jeito que a gente não sabe fazer! Eu tô falando, eu não sei cruzar nesse jogo, véi! Márcio Azevedo! Ai, ferrou! Tira, Júlio César! Tira, vamos! Boa! Ai, fiz cagada! Partiu, William! Bate daí, William! Bate daí, moleque! Eu nem vi a bola, cara! Eu nem vi a bola! Eu sei que eu chutei... Porque eu tinha certeza que eu tava de frente pro gol, mas eu nem vi a bola! Nessa hora aí, eu já não tava mais vendo a bola! Tá lá dentro! 1x0! Conseguimos abrir o placar com muita sofrência, véi! Vamos, meu filho! Boa! Tá lá... Ah! Ah! Inacreditável futebol clube, véi! Cabeceia essa baga... Ô, Thiago Silva! Você tá tirôncio, hein, véi! O cara teve três finalizações, nós tivemos cinco e três corretas, temos bastante posse de bola, bem mais que ele... E vamos lá! Vamos tentar que a gente vai conseguir isso aqui ainda! Que isso, cara! Eu não enxergo a porcaria da bola, véi! Tá aí... Tá aí! Eu tenho que sair com o goleiro porque eu não sei onde a bola vai! Marcos Rocha! Tocou Marcos Rocha! Lá em cima! Lindo, moleque! Toca, infeliz! Vamos, bate daí! Bate daí! Não acredito! E a bola, cadê? Dez real pra vocês acharem a bola! Boa! Passou, então! Vamos, Bastos! Vamos, Bastos! Vamos, Bastos! Tocou no meio! Que coisa ridícula, cara! Que coisa ridícula, véi! Bateu o Diego! Aí eu não enxergo a porra da bola, viado! Bate daí, então! Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus! Cobre esse escanteio! Ah! Tiago Silva! Eu preciso que você sente! Calma! Pega um copo d'água e assiste esse lance com muita calma! Cuidado, não vai infartar! Para o goleiro! Bateu! Ah! Ah, não, velho! Puta que pariu, cara! Não, pelo amor de Deus! Fala o que foi isso! Linda, moleque! Vamos, Diego! Vamos, Diego! Está lá dentro! Está lá dentro! Que gol foi esse, cara? Explica para mim, por favor! A bola não ia entrar! Ah, não sei! Não sei se ia entrar ou não! Não importa! O que importa é que está lá dentro! Cara, o Diego é muito lento, velho! A gente sabia que ele era lento já e tal, mas eu não sabia que era para tanto, assim! Fim de jogo! Cara, que jogo sofrido, velho! Que coisa mais ridícula do mundo, isso! O gol que o Willian errou ali é... Nossa Senhora, velho! E eu preciso treinar demais mesmo nesse FIFA 16, viu? 11 defesas do Júlio César, 3 do meu Júlio César... Leonardo Silva desarmou tudo... E finalização certa, Willian! Parabéns pelo chute, hein? Parabéns pelo erro, velho! 2.661 moedas... Tivemos 15 finalizações... A precisão na finalização foi bem fraquinha... E vencemos o título! Passamos para a próxima divisão com 4 vitórias... Ganhamos 2.000 moeditas... O que é muito bom para a gente... Guardando grana, né? 10.000 já para comprar um jogador aí quando os outros se aposentarem... Galera, eu vou ficando por aqui... O próximo a gente já começa a próxima divisão... Que vai ser um pouco mais difícil, obviamente... Espero que vocês tenham gostado... Desculpa o que eu fiquei nervoso nesse jogo, mas... Olha o que o Willian fez também, né? Falou, valeu!